Agora você vai conhecer uma prática que favorece homossexuais presos. Em Bicas, uma cidade a 290 quilômetros da capital mineira, homossexuais ganharam uma ala exclusiva. Quem conta essa história é a repórter Lígia Tolentino. Desde 2009, o Presídio 2 da cidade de São Joaquim de Bicas possui um espaço exclusivo para homossexuais. O complexo, situado na região metropolitana de Belo Horizonte, abriga também alas femininas e masculinas, e é o primeiro no Estado a separar parte dos apenados de acordo com a sua orientação sexual. O princípio é da discriminação, e aí a gente vai buscar no dicionário a palavra discriminar, é separar. Eu preciso dar ao diferente um tratamento diferente. Valkyria Lajost, idealizadora do projeto, explica que este tratamento diferenciado permite não apenas que os presos cultivem imagens femininas, mas os protege de violências físicas e sexuais. Muitos homossexuais são subjulgados e estuprados ali dentro. Existe prevenção dentro das celas? Não existe. A parceira busca o seu companheiro lá na visita íntima, que manteve N relações sexuais com outros homens ali dentro, inclusive com as companheiras travestis, ou ele passou alguma coisa para aquela pessoa, ou acometeu-se. Ali ele está levando para a esposa, que vai levar para os seus filhos, que na sua gestação, que vai levar para outras pessoas, se ela manter uma relação sexual aqui fora. Isso vira uma pandemia, não é uma brincadeira. Para este especialista, a proteção é importante, mas não deve acirrar preconceitos. Isso é uma garantia que o Estado, que é responsável pelo preso, enquanto a pessoa está privada de liberdade, deve oferecer para a integridade física. Agora, é importante dizer que a separação, ela deve ser para a proteção, para a garantia da dignidade, e não para o acirramento de preconceitos. E muitas vezes, em sistemas tradicionais, o fato de ter uma cela especial, mais do que uma proteção e a garantia da dignidade e do direito, serve para o uso de todo tipo de preconceito, violência simbólica, todo tipo de indiretas, piadas, discriminação, contra o preso e seus familiares.